33, 33, 111, 99, 111, 33 é o DDD, 99, 111, 14, 43, manda sua mensagem e aparece aqui no telão, temos algumas aqui ó, eu estou lindamente ali, convidando você para interagir com a gente no nosso WhatsApp, no momento que eu estava falando isso, olha lá, isso, alô Nico, oê, amo o seu programa, você é um excelente apresentador, sério, sério, hoje minha mãe não falou isso de manhãzinha, era seis e alguma coisa, quase sete horas da manhã, lá no alto do Carapena, fui dar um abraço para minha mãe e ela disse, você é um ótimo apresentador, mãe, se a senhora não falou isso, me desculpa, eu escutei como se a senhora tivesse falado, é verdade, quase perco o meu horário de trabalho para te assistir, misericórdia menina, não faz isso não, fala comigo aí, quem é que comanda seu trabalho, vou falar, protege essa menina aí, ela não pode perder o horário de trabalho, mas também não pode perder o BG não, aqui é a Maikeline do Santo Antônio, Maikeline, beijo para você e para todo Santo Antônio, é quem GV né, é GV, é GV, próxima, não é tirando a pressão, tira a pressão para mim, se tirar a pressão, você não vai respirar mais, você vai morrer, é aferindo a pressão, boa tarde Nico, manda um abraço para o meu esposo, é o Leidson e minha filha Aline, nós amamos o seu programa, você é nota mil, que Deus abençoe todos vocês, Eliane de Telflatone, Eliane um beijo para você e um beijo para o Leidson, que é o esposo e a filha Aline, é, cuidando da saúde aí, Leidson, fez uma propaganda lá, acho que mexe com venda de carro, próxima, tá com a camisa do Clube Atlético Mineiro, conseguiu um baita resultado ontem, empatando lá, é, daqui a pouco tem esporte aqui no BG, eu vou falar disso, boa tarde Nico, eu adoro assistir o seu programa, quarta-feira tem dancinha, não? Não, poderia ter, poderia ter, mas não terá e dá tempo de recuperar a minha lesão no joelho, sou a Cida, ô Cida, você tá onde, hein? Não falou o bairro, não falou a cidade, não falou o país? Cida, Cida, galo doido, próxima, boa tarde Nico, também adoro o seu programa, sou a Helena do Jardim do Trevo, Helena, e eu adoro a sua audiência, você e todos, o Trevo querido, pensa no lugar que o povo me ama, é no Trevo, né? Trevo, lá no Carapina, também sou criado no Carapina, periferia me ama, periferia, o centro, os morros, as vilas, os asfaltos, a terra, onde tem gente, tem balanço geral, vem comigo, daqui a pouquinho tem mais, DDD3399111443, você interage no OBG, hora de mais um intervalo, uma hora cravadinha, eu volto com o Esporte.